A grávida entra em trabalho de parto depois de ser agredida por um policial militar em Porto Velho. A criança acabou nascendo na rua. A polícia tenta identificar um motociclista que ataca travestis a tiros em São Paulo. Mala encontrada em um dos endereços do médium João de Deus tinha 1 milhão e 200 mil reais em dinheiro. Justiça Federal caça a segunda liminar que suspendeu o negócio da Embraer com a Boeing. O governo dos Estados Unidos começa a parar serviços federais por causa do impasse sobre o orçamento. E Donald Trump põe a culpa na oposição. O consumo de ovos cresce no Brasil e a produção bate recorde. A verdade é que a gente está gostando cada vez mais e mais disso aí. O Real Madrid é o primeiro time a vencer três vezes seguidas o Mundial de Clubes da FIFA. Aqui no Brasil, o vai e vem de jogadores e treinadores que movimentam o mercado da bola. De volta a São Paulo, depois de conquistar o bicampeonato mundial de surf, Gabriel Medina já tem um novo objetivo. Vou buscar esse sonho também de participar das Olimpíadas. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga uma série de ataques a travestis e transexuais na capital paulista. O caso mais recente aconteceu esta semana. Um motociclista fez vários disparos contra uma travesti que foi atingida no olho e perdeu a visão. Tanta intolerância. Boa noite. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Justiça Federal derrubou mais uma vez a liminar de um juiz de São Paulo que impedia a venda da Embraer a uma empresa controlada pela americana Boeing. Em instantes, beneficiada por saída temporária, Suzane von Richthofen volta à prisão depois de ser flagrada em festa de casamento. Hotéis no Rio de Janeiro comemoram o aquecimento do setor com a virada do ano. A gente volta já já. A polícia prendeu hoje dois homens que confessaram ter assassinado um mecânico no mês passado em São Paulo. A vítima foi espancada e estrangulada até a morte. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma cena revoltante ocorrida nesta semana em Porto Velho. Um policial militar agrediu uma mulher grávida e ela deu à luz no meio da rua. A Polícia Civil de Goiás divulgou o balanço de tudo o que foi apreendido ontem em três endereços do médium João de Deus, em Abadiânia. A mala cheia de dinheiro encontrada num porão tinha 1 milhão e 200 mil reais em espécie. Completou 10 anos a inauguração da primeira unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. O projeto, que prometia paz e segurança nas comunidades mais carentes, produziu bons resultados no começo, mas não resistiu ao tempo. A favela Santa Marta... Suzane Von Richthofen foi levada de volta à prisão em Tremembé, no interior de São Paulo, depois de ser flagrada numa festa de casamento em Taubaté. Condenada pelo assassinato dos pais, ela já havia saído hoje de manhã, beneficiada com a saída temporária de fim de ano. Pelas regras, Suzane deveria seguir diretamente para Angatuba, a cidade onde declarou residência. O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou hoje à base naval da Restinga de Marambaia, no litoral fluminense, onde deverá passar o Natal com a família. Ele só retornará ao Rio na próxima quinta-feira. Locais violentos podem ter o horário restrito para vender bebida alcoólica. Foi o que disse nesta semana o futuro ministro da cidadania, Osmar Terra. Mas muita gente discorda dessa ideia. O brasileiro está consumindo mais ovos de galinha. Segundo o IBGE, somente no último trimestre foram produzidos quase um bilhão de ovos no país. Um recorde histórico. Mais de 70% dos beneficiários do Bolsa Família em Belém podem deixar de receber o benefício, porque não compareceram hoje a um mutirão para avaliar a saúde dos cadastrados. O Congresso americano está fazendo hora extra para tentar resolver o impasse entre os senadores e o presidente Donald Trump sobre o orçamento para 2019. O motivo da discórdia é a verba para construir o muro na fronteira com o México. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. 65 pessoas foram presas hoje em Paris, no sexto sábado consecutivo de protestos contra o governo francês. Há nove dias do Réveillon, hotéis do Rio de Janeiro já comemoram. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Hotéis indica que a taxa de reservas já chega a 85%, bem mais do que no ano passado. Eles vêm de todos os lugares... Agora, já imaginou encarar um calor de 44 graus e sensação térmica de 80 graus? Nada de norte e nordeste. A temperatura foi registrada em Antonina, cidade do litoral do Paraná. O Poder em Foco deste domingo entrevista ao navegador e escritor Amir Klink. Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf, desembarcou neste sábado em São Paulo. O surfista, que completa 25 anos hoje, foi recebido com festa por uma multidão de fãs. Pelo campeonato mundial de clubes, o River Plate goleou o Kashima Antlers por 4 a 0 e ficou na terceira posição no torneio. Na grande decisão, o Real Madrid conquistou o título pela sétima vez e se tornou o primeiro clube a vencer a competição três vezes seguidas. A vítima foi o Al Ain, dos Emirados Árabes. O São Paulo abriu o bolso para contratar. Já o vice-campeão brasileiro ainda não apresentou nenhum reforço. Uma campanha na internet está ajudando a levantar fundos para o tratamento do ex-goleiro Jairo, que luta contra um câncer raro. O Pantera Negra passou pelo Corinthians, Coritiba e pela seleção brasileira. Jairo impressionou. Muita gente aproveitou o sábado para fazer as compras de Natal. Vamos conversar com o repórter Darlison Dutra, que fala ao vivo de um shopping na capital paulista. Boa noite, Darlison. Como é que está o movimento por aí? Boa noite para você, Raquel. Boa noite para você que só agora se ligou que ainda não comprou o presente de Natal. A boa notícia é que ainda dá tempo. A má notícia é que você vai encontrar lojas mais cheias e com menos opções. Eu conversei com algumas pessoas aqui nesse shopping na Zona Oeste de São Paulo, que me disseram que a grande dificuldade é encontrar o presente certo para comprar, que é o meu caso. E uma pesquisa mostrou que uma em cada quatro pessoas tem essa mesma dificuldade. Um outro dado é que este Natal deve movimentar cerca de 53 bilhões de reais em todo o Brasil. E as pessoas estão dispostas a gastar até 10% a mais do que no Natal do ano passado. Raquel. Obrigada, Darlison. E nas maiores cidades do mundo, um tipo de transporte conquista cada vez mais adeptos. As patinetes motorizadas, que também podem ser encontradas em São Paulo para compartilhamento, são uma alternativa para fugir do trânsito. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, a decoração de Natal atrai milhares de pessoas. A cidade, que é um dos principais destinos turísticos do país, fica mais colorida nesta época do ano. Com esse visual até parece... Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.